Tem 14 processos, 48.500, 23.81, 23.80. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica com o objetivo de suspender liminarmente a aplicação pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica dos cálculos que apuraram ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade da usina termoelétrica Candiota 3. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 28 de março de 2013, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, depôs a curso administrativo inonimado com pedido de efeito suspensivo, requerendo que fosse reconhecido o equívoco da CCE no cálculo do ressarcimento devido pela geração abaixo da inflexibilidade da UTE Candiota 3, por ter considerado nesse cálculo a inflexibilidade líquida ao invés da inflexibilidade bruta contratual. Em 9 de abril de 2013, o pedido suspensivo, requerido, não foi concedido. E em 26 de junho de 2013, a SEM e a SRG concluíram pela improcedência do pleito da CGTE ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. CGTE é titular de outorga na condição de produtora independente de energia elétrica para exploração da UTE Candiota 3. Essa usina participou do primeiro leilão de energia nova, realizado em 2005, tendo firmado contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade, que totaliza 292 megawatts médios. Em seu recurso, a empresa informa que, em 7 de março de 2013, a CCE divulgou o relatório indicando a necessidade de ressarcimento por geração inferior à inflexibilidade contratual pela UTE Candiota 3 no valor de R$ 95.540.000,00, relativo ao ano 2012. CGTE alega a existência de incoerência na apuração desse valor pela CCE decorrente D. CGTE alega a CGTE, então, que foi pela utilização da inflexibilidade líquida ao invés da inflexibilidade bruta contratual no cálculo do ressarcimento. E também divergências entre os dados programados como inflexível pelo agente e os dados consolidados pelo INS. A empresa também afirma que não lhe foi oportunizada, antes da definição do valor a ser ressarcido, a ampla defesa e o contraditório. Assim, conclui que os relatórios emitidos pela CCE deveriam ser considerados nulos. Entretanto, ao contrário do que pondera a CGTE, não era necessário que essa fosse instada a se manifestar no presente caso, por se tratar de mera aplicação de regra de ressarcimento prevista de forma expressa no contrato firmado. Com relação à argumentação de que haveria inconsistência de dados e medições informados à CCE pelo INS, a CGTE deve, inicialmente, tratar o assunto diretamente com o INS e só após, se necessário e cabível, encaminhar a situação para nós da ANEL. Sobre a utilização de inflexibilidade líquido, a CEM e a ECRG esclarecem que a inflexibilidade declarada para fim de despacho do INS é, de fato, referenciada aos bornes dos geradores, assim como também o são a garantia física e a disponibilidade da usina. Contudo, em termos comerciais, toda a contratação de energia elétrica é feita considerando a entrega no centro de gravidade do submercado em que a usina está conectada ao sistema elétrico interligado nacional, o que implica dizer que as declarações de venda nos leilões são líquidas das perdas elétricas verificadas entre a usina e esse centro de gravidade. Nesse sentido, consta de forma expressa no CCAR, por disponibilidade, que o ponto de entrega da energia contratada é no centro de gravidade do submercado da usina. Assim, apesar de os parâmetros associados ao TEC-Andiota 3 serem referenciados aos bornes dos geradores, ou seja, a garantia física, as perdas internas e a sua inflexibilidade operativa, sob o aspecto comercial, todos os compromissos são referenciados ao centro de gravidade. Nesses termos, o compromisso contratual do agente vendedor do CCAR em relação à inflexibilidade é a energia associada ao correspondente nível de geração inflexível, entregue no centro de gravidade do submercado, de modo idêntico ao compromisso de entrega de energia comercializada no leilão. Em seu recurso, a CGTE alega ter ofertado 100% dos lotes da UTR Candiota 3, na verdade, considerando que a garantia física da usina é de 303,5 mil lotes médios e que foram ofertar 292 lotes, correspondendo a 292 mil lotes médios, tem-se que foi comercializado 96,2% de sua garantia física. Tal procedimento é adequado no sentido de que as perdas entre a usina e o centro de gravidade são de responsabilidade do gerador. Portanto, a usina vendeu e comprometeu-se a entregar no centro de gravidade do submercado no qual se localiza 292 mil lotes médios. A diferença entre a venda realizada e a garantia física da usina, no caso 11,5 mil lotes médios, serve, pois, para suportar as perdas técnicas. Assim como a energia comercializada no leilão é referenciada ao centro de gravidade do submercado, a energia contratada associada à declaração de inflexibilidade, mencionada na cláusula 5.12 CCAR, que trata do ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade, também deve ser referenciada ao centro de gravidade. A relação para a consideração dessa energia no centro de gravidade deve ser a própria proporção de 96,2%. Como a inflexibilidade declarada foi de 210 megawatts, a energia contratada associada a essa inflexibilidade é de 202,4 megawatts médio, esse é o valor a partir do qual a CCE calcula qual montante de energia deveria ser entregue no centro de gravidade para fins de aplicação da cláusula 5.12. No presente caso, esse valor de 2012 é de 1.777,728,144 megawatts hora. Entretanto, a CCE verificou que a geração para atendimento de inflexibilidade foi de apenas 1.5648,55, em 2012, gerando uma diferença de 227.873,3 megawatts hora, que é equivalente a um montante de 25,94 megawatts médio ao longo desse ano, o que acarretou a necessidade de ressarcimento apontada. Em síntese, se fosse entregue no centro de gravidade a energia associada à declaração de inflexibilidade da UTEC Andiota 3, a CGTE teria direito a perceber a integralidade de sua receita fixa, sem qualquer necessidade de ressarcimento. Uma vez que a energia entregue foi inferior a esse valor, ela deve ressarcir o valor recebido indevidamente por uma energia que não foi entregue. A CGTE ponderá em seu recurso que, a caso a geração cumpra a inflexibilidade declarada de 210 megawatts, e a CCE utiliza a geração líquida apurada, jamais contratará o cumprimento de inflexibilidade, constatará. Na verdade, caso a geração de 210 megawatts médio na usina conduza a entrega no centro de gravidade do submercado de ao menos 202,4 megawatts médio, a energia contratada relacionada com a inflexibilidade declarada terá sido respeitada e não haverá ressarcimento devido. O CGTE alega ainda que a penalidade aplicada não é proporcional. Com relação à metodologia de cálculo do ressarcimento devido por geração abaixo da inflexibilidade, essa é apresentada de forma clara no CCAR, conforme transcrito a seguir. Aí tem o item 5.12 do CCAR, que deixa claro essa regra. Entretanto, verifica-se que o valor de penalidade foi calculado com base no que dispõe as regras de comercialização, onde o valor a ser ressarcido deve ser obtido pela multiplicação de dois fatores. Um, que é a diferença entre a inflexibilidade anual contratada e a geração inflexível anual comprometida com o contrato, pelo maior valor entre o custo variável mensal e a média do PLD de janeiro, referente ao submercado onde está situada a usina, ponderada pela geração final total desse submercado. Assim, verifica-se que as metodologias apresentadas no CCAR e nas regras de comercialização são distintas. Nesse caso, deve prevalecer aquele disposto no respectivo CCAR, o que não foi observado no presente caso. Em uma análise preliminar, verificou-se que a adequação da forma de cálculo do ressarcimento para o que determina o CCAR não implicará no agravamento do valor a ser ressarcido pela CGTE. De fato, simulação preliminar realizada mostra um pequeno decréscimo no valor do ressarcimento a ser efetuado em decorrência de geração abaixo da inflexibilidade no ano de 2012. Destaco que a mesma metodologia deverá ser empregada para o ano de 2011. Assim, convijo com o entendimento da SEM e da SRG de que não há consistências quanto ao conceito de inflexibilidade considerado para o cálculo do ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade. Mas concluo ainda que o valor do ressarcimento deve ser revisto considerando a metodologia de cálculo definida no respectivo CCAR. Além disso, a SEM deve propor a revisão das regras de comercialização para que essas passem a refletir de forma mais adequada os dispositivos contratuais. Nessa direção, entendem as áreas técnicas que a previsão contratual de verificação mensal dos valores de inflexibilidade não seria a mais adequada, sendo a verificação anual mais apropriada e condizente com a operação normal das usinas desse tipo. Razão pela qual propõe e eu acato que, a partir do ano de 2013, a revisão das regras preveja a verificação anual de valor de energia associada à inflexibilidade, valorado ao maior valor entre o PLD médio anual do submercado da usina que compõe o lastro do vendedor e o custo variável unitário médio anual em reais por megawatt-hora. Então, do exposto do que consta do processo, o voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica e Energia Elétrica, CGTE, no sentido de que seja recalculado o valor do ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade da usina termoelétrica Candiota 3, relativo ao ano de 2012, com base no que dispõe a cláusula 5.12 do respectivo CCAR, e determinará-se que promova a revisão das regras de comercialização para que, a partir do ano de 2013, essas prevejam a verificação anual dos valores de energia associada à inflexibilidade, valorados ao maior valor entre o PLD médio anual do submercado da usina que compõe o lastro de venda do vendedor, e o custo variável unitário médio anual em reais por negócio de hora. Esse é o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da CGTE nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.